Campeonato Paulista, futebol compacto, oferecimento. Paulo nunca venceu o São Caetano no Murumbi. Sempre tem a primeira vez e hoje vai ser o São Paulo. Errado. A primeira vez, às vezes, demora. Bem que Alexandre tenta. Souza se dá bem no meio de campo. Bola pra Gustavo Nery, que toca pra Luiz Fabiano, que chuta pra fora. Marcelo Matos bate forte. Rogério espalma pra fora. Anderson Lima cobre o escanteio e Fabrício Carvalho faz 1 a 0. Não é replay. Anderson Lima cobre o escanteio e Fabrício Carvalho usa a cabeça de novo. 2 a 0. Essa jogada de escanteio é tanto de falta também. A gente aproveita porque o Anderson pega muito bem na bola. Muricy Ramalho começou a carreira de técnico aqui no Murumbi, em 94. 10 anos depois, ele volta ao estádio e, no comando do São Caetano, elimina o São Paulo do campeonato paulista. Nós ganhamos o jogo de São Paulo. Esse é o único gostinho. Não tem gosto especial nenhum. Fabão faz falta em Fábio Santos e é expulso. O próprio Fábio Santos seria expulso mais tarde ao agredir Jean Carlos. O único perigo do São Paulo é este chute na trave de Gustavo Nery. Perigo mesmo. No lance, Luiz Fabiano dá um carrinho em Serginho e, como já tinha o cartão amarelo, recebe o vermelho. Ao sair de campo, dá uma banana para a torcida do São Caetano, que grita o nome dele. Está sujeito a acontecer e eu não me arrependo dessa aí, não. Ele? Hoje, no futebol brasileiro, é o jogador mais maldoso que eu joguei. É no lance mesmo, o que que ouve? Deu porrada, deu porrada. Não adianta chorar. O São Caetano comemora muito, espera o Santos e deixa o Murumbi cada vez mais azul. Não adianta chorar, não adianta chorar.